Chegamos agora, ele já tá analisando McDonald's tá aqui Deu de cara com o McDonald's Ele ganhou É a primeira vez que vimos um McDonald's assim, dentro, dentro do mercado E aí essa já foi a grande diferença Esse Walmart eu nunca tinha visto, vindo Primeira vez Ah tá, grandão ali Quando o Walmart chegou aqui no Rio, tinha duas unidades, se não me engano Se tinha mais eu não lembro, mas tinha uma na Barra E essa outra aqui ainda é o Castilho Eu já conhecia a da Barra e a mãe sempre fazia compra por lá Pra comprar mercadoria, pra trabalhar, enfim E fechou muito rápido Hoje em dia é tipo um galpão vazio, né, o Walmart Que era ali na Barra E esse aqui agora só trocou o nome, né, Big Faz poucos dias, porque passamos por aqui e ainda tava com o Walmart Uma semaninha E entramos agora, a Lange já gostou da parte gourmet, né, de lanchonete De cara aí, recepcionado pelo McDonald's McDonald's Vou dar uma olhada aqui agora nos preços, nas coisas que tem, na área da beleza, vamos ver Batezeira estilo, ó, aquela esprovista, assim, mistrona 3,99 Cama, mesa e banho Ai, eu adoro partir de cozinha Vamos ver aqui, tô precisando de um tapete pra cozinha, ó Let's cook R$ 29,90 Tem esse aqui maior Nossa, tá caro, R$ 54,99 Uma área aqui de brinquedos Nem todos os mercados, pelo menos os que eu conheço, nem todos tem essa área, assim, de brinquedos E aqui tem uma variedade bem bacana Muitas bonecas, carrinhos e mais brinquedos, né, bacana Tô encontrando aqui agora a parte de malas Ó, uma área separadinha aqui, com opções de malas Alan avistou uns óculos escuros ali, falou que não comprou lá, mas vai comprar aqui Não comprei lá porque, né Não é possível que aqui vai ter essa mesma marca que tinha lá, né Mostrou, né, tu mostrou Gostei no blog Dá até sem saber Veio o preço, R$ 39,00 Pô, lá tava R$ 10,00, mais barato que eu vi R$ 10,00 Então tá no mesmo preço Tá mais caro Ué, R$ 43,50, quase o mesmo preço Mais caro Vou lá na feirinha, padrão, não tem que estar acostumado, não Esse dia tá padrão, não, lá lá Vou botar do lado do olho pra gente ter uma ideia Tá grande, normal esse tamanho aqui Pra nós, né Mas já tem um tempo já que esse grandão chegou pra gente aqui Já tô inserindo tamanho família Ó, eu encontrei o Rexona da Anitta Mas eu tô achando muito caro, não vou levar não R$ 13,90 Que isso, gente Vou esperar uma promoção pra poder testar Me corrijam se eu estiver errada Mas eu tô achando bastante coisa com preço elevado por aqui Bem salgado O que? Alan tá vendo uma paçoquita aqui No sinal, com R$ 2,00, você leva R$ 4,00 paçoquitas E tá quanto a caixa? Essa caixinha é com R$ 10,50 Saindo mais de R$ 1,00 cada uma paçoquita Aqui eu tô vendo um preço mais elevado, de fato Ó, coisas básicas R$ 2,89 Uma caixinha dessa aqui de creme de leite Não tenho encontrado tão barato, mas R$ 2,89 também é a bússia Olha esse aqui, pra mim é novo Pra mim é novo Né? Tô diferente Se alguém conseguir ler o que tá escrito aqui Eu tô tentando Papel alumínio em cima, eu consegui Kimono Não sei quem vai comprar kimono Molho de tomate Assim Água Pra se entender Paçoca embaixo É paçoca? Ração Ração Deixa de ser ridículo Ele adora zoar a minha letra, gente Olha, a minha não é bonita não Bonitão Mas eu entendo Você entende Porque é tua, você que escreveu Ai, nem graça Fala a verdade Às vezes tu não entende a tua própria letra Às vezes você não consegue entender o que você escreveu Escrevo rápido Área da beleza É bem normal Como todos os mercados Lá no Walmart Ele fica bem no canto, né? Do mercado, normalmente E pega uma área muito grande Parece ficar numa parte isolada Que é o certo, né? Pra mim, se misturar com o alimento E é bem maior Parece ser bem maior Aqui fica bem próximo mesmo Como toda a maioria dos mercados Próximo ao alimento No centro Eu comprei esse aqui Na promoção no Extra No Extra R$24,48 Ó, R$39,90 aqui Alce, olha o alce R$25,90 Eu não tinha esse tamanho aqui não Lá era tudo menor Era esse aqui Tudo grandão, né? Nivea Tem bastante opção de produto Mas ainda tem menos Que o Extra Ontem a gente esteve no Extra E tinha uma variedade bem bacana Capilar tem muita coisa Mas o preço Não sei, gente Eu acho que tá salgado R$10,90 esse seda aqui Eu já encontrei mais barato Paguei R$3,99 numa promoção O preço dele tradicional Eu encontro até R$7,99 Olha o preço Gente, tô achando aqui mais salgado Tô procurando aqui mais maquiagem Como vocês podem ver Não temos O produto mais em conta que eu encontrei até agora R$6,99 Paguei R$7,99 essa semana Que ainda assim é caro O preço desse desodorante aqui Eu muito bem sei Assim que lançado lançou R$4,99 Se não me engano Eu fico olhando os preços Olha lá, fica afundando os produtos Gostou do cheiro Deixa eu ver qual é a versão É com óleo micelar Nunca usei Cheiro pelo menos é bom Eu sempre analiso o preço dos mercados A partir das coisas básicas Arroz, feijão, papel higiênico E olha esse pacote aqui Com R$12,17,90 R$12,90 é o máximo do valor que eu vejo Essa marca de papel higiênico Tá muito caro O que você achou dessa parte aqui dos frios? Cara, achei ele assim Espaço Filma aí Espaço Isso é tudo bem espaçoso Aqui Bem separadinho, bem arrumado É, lembra um pouco Do lado dos Estados Unidos Do Walmart lá Bem parecido também com o supermercado extra O extra lá da Barra, né? Né? É verdade Mas os preços do extra é mais barato Eu imaginava que fosse encontrar preço muito mais em conta A área da beleza é aquilo que eu mostrei pra vocês É bem padrão Os nossos mercados tem uma variedade Se comparado ao extra, parecido Mas não tem nada muito assim Enfim, sinceramente, na minha opinião Não tem comparação Só a estrutura mesmo e algumas separações Peguei umas coisas aqui Mas eu vou desistir Porque eu tô achando muito salgado E como tem o Sambs Club aqui do lado Acho que melhor a gente comprar lá Esse trabalho todo? Essa andança toda? Olha o trabalho todo Olha o exagero Não pegou nada Um negocinho de nada Vai, defenda isso até O que você vai levar? O spray de tintura? Preta Preto negro E o que acontece? Qualquer lugar que eu vou Procuro isso aqui Isso não é tinta Isso aqui só pra dar um disfarçozinho Então, essa cor aqui é praticamente impossível Você só acha louro e castanho E não é o meu caso Não é preto Meu cabelo é preto Então, meu cabelo não Minha barba Eu não tenho cabelo branco Então, vamos fazer essas compras Porque ele me convenceu Só um tiozinho, né? É, isso aqui eu não sei Se eu vou conseguir achar de novo Então, tá Lá, eu mostrei pra vocês no vlog Que tem tipo uma roletinha Com as sacolas E as meninas vão colocando As compras dentro E a gente vai pegando, né? Não tem essa lei da sacola Como temos aqui no Rio Eu acredito, no caso Que lá eles têm um sistema De cuidado Muito maior Que é aqui Com relação aos rios e mares É, com certeza Eu sou a favor de poluição Mas o que não dá pra entender A sacola cobrada Ela vai poluir menos Do que a sacola que não é cobrada É, sei lá É um negócio meio estranho De não dá pra entender direito É, o que ela tá falando É que aqui Foi proibida a sacola É que aqui os mercados cobram Se você Pergunta se você quer sacola No caso, se você tem ou não E cobra alguns centavos Tem que resolver isso Tem que ter uma solução Tem que ter uma solução Porque eu acho que 80, 90% De toda a poluição Dos oceanos É plástico Então, tem que resolver Mas, o negócio de cobra Não cobra É meio complicado Financeiramente falando O país, o Brasil Teria recursos Pra ter já Com certeza Visto essa questão Então, assim como os Estados Unidos Outros países têm Eles não proíbem Porque eles têm essa filtragem Não sei, alguma coisa do tipo Mas, enfim Tem coisas que não dá pra entender Saindo do Walmart A gente tem como passar com o carro Por dentro mesmo E chegar no Samsung Interligado, legal Bem parecido com Alguns locais que tinham lojas por lá, né Porque ficava tudo interligado Um só A diferença É que aqui paga o estacionamento Se não fizer compra É Lá eu podia estacionar tranquilo Você tem que consumir Faz muito tempo Que eu não venho Numa Samsung A primeira vez Foi uma que fica Perto de Niterói Manilha Se não me engano E o que seria Assim, pra quem não conhece Samsung É tipo um atacadão Mas tem uma mistura Assim, bem bacana De produtos nacionais Importados Opção de Seja eletro Produtos de pesa Alimentos Importados E o preço Não é tão caro Assim Pelo menos A última vez que eu vim, né Marinha mercadeira Virou marinha mercadeira de novo Agora com esse cartão Olha O que acontece Por que ele tá me zoando Pra fazer compras aqui No Samsung Club Você tem que fazer um cadastro Virar como se um sócio de um clube Não, é sócio É, sócio de um clube Então, eu tinha o cadastro daqui Mas faz muito mais de 4 anos Faz Desativou Aí tive que fazer de novo Fazer todo o cadastro de novo Eu e ele Pra ir sem poder comprar Então, esse é o detalhe Porque a primeira vez que eu vim No Samsung Club Eu me lasquei Daí pegando um monte de coisa Não foi Chegou na hora Se eu não é cadastrado não Não vai levar nada Nem que pagar o dinheiro Não, não aceita Não aceita Tem que ser só E aí tem esse detalhe Mal cheguei Já tô pirando Olha as coisas diferentes Pipoqueira Não é barato não, né Mas assim É diferente Fiquei apaixonada Por esse liquidificador aqui, ó Mas eu me controlo Porque eu tenho um novinho R$379,90 Achei um modelo lindo Tem um aspirador robote, né Aquele robozinho Muita gente comenta Mas o bicho É uma facada Não me interesso muito por ele, não Essa pipoqueira Eu quase não encontro Mas já vi muito na internet R$449,90 Olha esse aqui R$269,90 Lindo Tem esse modelo aqui Só que é rose gold O preço tá ok Primeira vez que vejo esse modelo Que abre assim Gente do céu Eu não vim aqui pra comprar eletro Mas eu já tô doidinha Apesar de que eu tô sem forninho Eu só tenho forno tradicional Olha aqui o pote de pantene Aqui Um litro Ó R$29,99 Tá Esse não é esse Esse é esse Gente, eu sou péssima É esse aqui, ó É esse aqui É verdade Tá R$24,97 Ó o potão Gente Não tô Eu queria um litro aqui Não é um litro É um litro, gente 600ml Ih, nem mole, hein? Ah, mas o pantene não é tão duro Não, mas ele é bom Né? Até o Alan gosta Ele é doido de pantene Isso muito me emociona Vem ver Litrão de alça aqui Mas o preço É surreal, né? Não cabe Era desse Era assim Era exatamente assim Grandão Mas olha o preço Jamais Eu não compro Não, não, não É o quê? É, ó Enorme Ó o Oralber Litraço R$18,79 Isso aí, filho Nem lá que tudo era grande Não, não é de tudo Não, e não tá caro não Porque um pequeno desse É quase esse preço Vai levar? Isso aqui vai derrubar Peso Lá por Orlando Nós só vimos Sam's Club A gente não é Entrou Foi muita correria Não deu tempo Pelo que eu vi Assim, vídeo É praticamente a mesma coisa Né? É a mesma coisa Que é padrão É a mesma estrutura Não tem como mostrar tudo Porque é muita coisa Mas eu tô tentando Compartilhar com vocês Aquelas coisas que mais Tão me chamando Minha atenção Assim, seja pelo preço Ou diferença Assim, algo que eu não Costumo ver nos mercados Normalmente Enquanto eu tô vendo As coisitas Ela tá na carne O que que tu tá achando Das carne? Eu acho que não tá Tão caro assim, ó Vai fazer um churrasco? O que vai fazer? Vai ser na panela mesmo Já quer me dar um trabalho Mas aparentemente Ó, bem bonitinha Limpinha Eu estou besta Que eu estou me sentindo Como se tivesse só eu E ela aqui no mercado Super vazio Super calmo Mega tranquilo Não sei se é sempre assim Ou é devido ao feriado Quatro veres de cinza Mas tá bem tranquilo Olha o tamanho Desse pacotão De queijo ralado O bichão é grande Só conheci o menorzinho R$29,90 Deixa eu me sentir Em Estados Unidos Olha o tamanho Desse pacotão De amendoim Também só conheci Pequenininho R$13,97 Vem um quilo E alguma coisa Tem uma variedade Surreal aqui De bebidas De vinhos Muita, muita, muita Bebida Olha só Vai até ali embaixo Tem aqui os corredores Aí vem separado aqui Por país Itália Espanha Uns quetutezinhos Aqui italiano Não conheço, gente Ó, biscoito folhado Bonitinho Tá sem preço Então não me arrisco Porque tem cara de caro Olha esse sorvete aqui Sorvete de cookie Bem diferentão Gente, não acredito Não acredito Não comi lá Porque eu achei que a fatia Estava muito cara E tem aqui Você não sabe o que eu acabei de encontrar Isso aí, Rita Cheesecake Factory Mentira Olha ali Caraca Pô, mas que preço é isso aqui Tem reais Muito caro, certo? Mas quanto tava a fatia lá? Em real Tava 40 reais a fatia Lembra? Ué, mas daqui é o que? Quantas fatias vem? Aqui tá parecendo que é a torta Ah, o tamanho da torta Ah, mentira Então não sai tão caro Então não sai tão caro Porque são vários sabores Se as outras for melhores Melhor, né Faz um quilo Vai experimentar tudo de uma vez só Fazer pra mim? Fazer uma surpresa pra mim? Olha, eu vou te falar Tá quanto? Quatro e... Ah, não tá caro não Acabamos de pagar dois e pouco E a gente encontra aqui a R$1,19 Bem mais barato É metade de mim Qual o tamanho da batata fire? Não é pequeno Então você tem ideia que é grande Paguei ontem cinco e pouco Quase seis R$3,89 Gente, dá um ódio isso Um mundo de bebidas Eu nunca vi tanta variedade de bebidas Na minha vida, no mercado Muita coisa Muita bebida, gente Muita, muita, muita Tudo, variedade de refrigerante, de suco E daqui, lá de fora Difícil de achar É, o goiabinha é verdade É cheio de açúcar Isso aqui você sabe Vai fazer mal pra sua saúde Tudo hoje em dia faz mal Praticamente tudo Mas é muito bom Eu não vou resistir Eu vou levar O pacotão de M&M's Lá em Orlando Tava saindo por 30 e pouco chais Esse pacotão de um quilo Aqui tá R$41,99 Salgado Eu sei que eu tô boba Terei que voltar com mais calma Pra ver Porque é muita coisa Tentei passar por todas as galerias Todos os corredores E não dá Não dá, né? Não dá não Tem que vir de novo com calma Mas gente, eu amei Tá expulsando Ela não quer ir embora Eu tô tentando chamar Ela vai pro casa Ó lá Vambora Chegou Vambora, vambora Vambora Fechou, fechou Tirando aqui nossas comprinhas A Alain já tá tomando seu iogurte Tem aqui, tem lá Tem truta Gente, que fique bem claro Não é compra de mês Até porque Fui no mercado ontem Eu fiz compra pra casa ontem Então não fui focada em fazer compra e tal Mas sim, comprou algumas coisinhas Que a gente achou interessante Dá vontade de comer, enfim Trouxe essa maionese aqui pra conhecer Feita com ingredientes vegetais Eu já vi em algum lugar Mas eu não me lembro É vegana 100% vegana Vamos conhecer O chocolate que o Alan comprou na Walmart Tava mais caro Chegamos lá no Samus tava mais barato A tintura Compramos também esse macarrão aqui Tagliatelle Alguma coisa assim Esse hambúrguer aqui Dessa marca Eu comprei no Samus Club Hambúrguer de carne bovina Tá em blend de costela Goiabinha Esse aqui for no Samus Club O Alan tá doido pra comer Queijo Queijo coalho E queijo parmesão Pão de alho Ele quer um churrasco em casa Agora Agora Esse aqui não tava nada de muito diferente não Tava 99 centavos lá também Óleo de coco Óleo de coco tava quanto? Faz o mesmo preço do Mundo Verde Pra grelhar Mais natural um pouquinho Pra equilibrar Esse açúcar Mostrei pra vocês Tava mais barato por lá Esse pacote de molho aqui Lembra que tava bem ponta Salsarete Vem com 3 Esse vai agora também Queijo coalho E trouxe a TX Cake Factory Gente é quase 1kg 992 gramas Esse foi 99 pelo fato de ter Todas essas opções Então é isso Vou arrumar aqui as compras Ajeitar a casa Gostei Valeu passeio Pelo Samus Club Que pelo Walmart Que na verdade agora é big né Preferiu o Samus Também preferi Valeu mais pelo Samus Devido aos preços e a variedade Realmente muita opção Muita coisa Tem que ir com o tempo Então esse foi o nosso tour Aqui nos mercados Muitos de vocês estavam comentando Pra mostrar lá Olha quem tá chegando Pega ele aí Ai pega ele Ô meu filho Vem Oi Oi TX Se vocês gostam desse tipo de vídeo Dá o like aí Se inscreva no canal E a gente se vê na próxima Tchau tchau meninas Tchau E o nosso jantar tá sendo o que? Espetiscos O que a gente comprou no mercado Ó pão de alho aqui Ficou moreninho né Muito bom Não é seco não Ele vem bastante recheio ali Pretei o bife A linguiçinha recheada com queijo E o queijo coalho Que eu já comi E eu assei pela segunda vez Gente Muito gostoso Mas ele tá aqui só esperado né Olha ele não aguenta Vai devagar Não pode não Experimenta a maionese Eu botei mostrar Hum Olha só Melhor que a real Olha só Hum Sabor intenso Muito diferente Um fundo meio cítrico Parece meio limão de fundo né Hum gostei Vou mostrar melhor pra vocês Que acabou a bateria Mas gente Gostamos ó 380ml Foi oito e pouco né Parece que o Brasil importa do Chile Eu já tinha visto Imagem na internet Mas eu não sabia Muitos detalhes Eu tava curiosa pra conhecer Muito boa Quem é vegano Eu acho que não vai sentir Falta nenhuma Às vezes a pessoa acha que Por ser vegano Não tem sabor Não é bom Não tem sabor Mas tem né Pra quem é vegano Não sei Pra todos nós Talvez eu seja Vegano um dia Não sei também É um descarte E eu já sei Que tem coisa boa né E a linguiça tá como? Ô meu Deus do céu Ele quer um pedacinho Filho Você não pode tudo não Não tem sabor